Desesperada, um idoso brutalmente morto. A vítima foi encontrada queimada dentro do carro. Só que a filha não consegue nem velar o corpo. Por quê? Explica. Um corpo encontrado dentro de um carro e o desaparecimento de um idoso de 60 anos no SIC em Curitiba podem ser peças do mesmo quebra-cabeça que desafia a polícia. Para a família, características das roupas e do cadáver confirmam que trata-se de Dazir Valério de Miranda, desaparecido há quase uma semana. Chegando na casa de seu Dazir, a família só encontrou uma coisa. Muita bagunça. Um imóvel todo revirado, com cacos de vidro pelo chão e manchas de sangue. Mas um detalhe chamou mais a atenção. Bitucas de cigarro espalhadas por todo o local. Um detalhe. Seu Dazir não fumava. O que sugere a presença de um desconhecido no local. Passou um senhor, falou para ele sair de lá. Saiu de lá e ele saiu. E ele achou estranho por esse motivo que chamou a atenção. No dia seguinte, a família estranhou a falta de notícias de seu Dazir e resolveu ir atrás dele. Dono de um bar na Vila Corbelha, no bairro SIC, seu Dazir foi visto pela última vez na noite anterior à descoberta do carro carbonizado. Ele teria aberto o bar durante todo o dia e recebido clientes até por volta das duas horas da manhã. Mais ou menos nesse horário, um cliente apareceu para comprar uma cerveja. Não encontrou ninguém no estabelecimento comercial. Até que uma pessoa desconhecida aparece na rua e o alerta para que ele vá embora dali. Familiares da vítima não souberam dizer se esse alerta foi em tom ameaçador ou realmente de aviso. Diante desse cenário, a família acionou a polícia que informou a eles a descoberta de um corpo carbonizado em um carro na estrada velha do Barigui, no SIC. Uma corrente no pescoço do cadáver confirmou para eles a identidade. O policial falou que em torno de 6, 6h50 da manhã, no sábado, tinha um caso de um Ford carvermelho que tinha sido queimado e tinha um corpo carbonizado com essa correntinha da Nossa Senhora da Aparecida. Eles me mostraram a foto dessa correntinha para mim e para o meu irmão e a gente identificou na hora. Embora a família aponte o corpo encontrado, como disse o DASIR, apenas o resultado de perícias do Instituto Médico Legal poderão confirmar a real identidade. Exames que podem levar até dois meses para ficarem prontos. Enquanto isso, a família aguarda com angústia a liberação do corpo para se despedir do idoso. A gente já sabe que é ele. Não tenho o que falar, porque desde sábado a gente não tem notícia mesmo. A gente já identificou o Polo pela correntinha, mas infelizmente lá no ML eles falaram que leva em torno de dois a três meses para sair esse resultado. E até lá a gente não pode fazer nada, não pode fazer um sepultamento digno para ele. Procurada, a Polícia Civil informou que investiga o caso e aguarda laudos complementares para a identificação da vítima e até mesmo dos autores do crime. Vocês imaginem, né? A família já está enlutada, mas tem que esperar mais ainda, porque existe uma investigação judicial e existe também uma questão burocrática, que são os exames necessários para que ocorra o sepultamento. A família já está enlutada, mas tem que esperar mais ainda, mas tem que esperar mais ainda, mas tem que esperar mais ainda.